Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz, tua voz. Em silêncio amor, em tristeza enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer. Como amar é ganhar e perder, tu vieste em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo amor, eu adormeci, morri nele, e ao morrer me desci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós. Teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi. Não podieste em flor, te desfolhei, e depois do amor, e depois de nós, o adeus. E depois do amor, e depois do amor, e depois do amor, e depois do amor. E depois do amor, e depois do amor, e depois do amor, e depois do amor.